Hoje nós estamos aqui conversando com a Terezinha, ela também é usuária de Linha Braille. Para quem ainda não me conhece, eu sou Arthur Minich, sou usuário Baixa Visão, estou na Tecnavisão há mais de 10 anos e nós estamos sempre em busca de conectar você ao mundo. Queria já agradecer a presença da Terezinha aqui com a gente, o Juan e o Pablo também estão aqui junto com a gente para conversar, bater esse papo aqui. Então, Terezinha, a gente sempre começa fazendo a primeira pergunta assim, quem é a Terezinha? Você nasceu com deficiência visual total ou adquiriu no decorrer da sua vida? Estudou em escola regular? Se puder contar um pouquinho de você. Beleza, meu nome é Terezinha Souza, eu nasci já com problema visual, com bem intenso já, num grau bem avançado, porém, eu tinha visão, tinha visão parcial. Numa tentativa de melhorar essa visão, foram feitas cirurgias nos meus olhos e aí acabou que, como eu sou portadora de glaucoma congênita, então glaucoma é uma doença que ela exige controle, ela não aceita muita intervenção, não. E eu sou do interior de São Paulo e eu estudei no Instituto de Cegos Padre Chico, aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Eu entrei lá, eu vim para São Paulo com cinco anos, mas a madre superiora de lá, num insight de sabedoria, ela disse para minha mãe que se a gente morasse perto, como eu tinha respondido todas as perguntas, tal, que ela me aceitaria com cinco anos, mas ela achava que era muito difícil para mim, com cinco anos, ficar longe da família, né? Porque eu só, eu ficaria interna. Então, ela falou que não via necessidade de eu entrar com cinco anos e pediu que minha mãe me trouxesse no ano seguinte e aí, com seis anos, eu voltei. Eu estudei nessa escola, onde eu fui apresentada ao braile. Aliás, abrindo um parênteses, eu tenho mais duas irmãs que não enxergam, então eu já sabia que eu viria para São Paulo para estudar. Isso era a única certeza que eu tinha na minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente, é que eu viria para São Paulo. Então, assim, as minhas irmãs, elas liam para mim, como eu sou uma filha relativamente bem mais nova que as outras, a minha irmã mais próxima, ela é quase sete anos mais velha que eu, né? Então, ela já, quando eu era criança, ela já era alfabetizada. Então, ela lia para mim e eu ficava pegando os livros e falava, Poxa vida, um dia eu vou saber ler, um dia eu vou saber ler, um dia eu vou saber ler. E aí, quando eu vim para São Paulo, foi a minha realização. Não que tenha sido fácil a adaptação, nada disso. Mas eu tinha o foco, que era saber ler. E aí, quando eu entendi que eu ia ter que ficar no internato, que não tinha jeito. Era aquilo ou aquilo. Aí, eu era uma criança, assim, muito falante. Eu falava demais, eu era uma criança. E os meus professores captaram isso e canalizaram para o livro. Porque eles entenderam que, se eu lesse, eu ficaria quieta. E aí, é tipo assim, um calabouco. É, pois é. Mas foi um calabouco, assim, maravilhoso. Muito bom, né? Justamente, justamente. E, principalmente, porque eu lia e dali eu tirava conteúdo para fazer minhas traquinagens. Então, assim, eu sempre tinha um argumento, eu sempre tinha alguma coisa. É, claro. E daí, passou o tempo, fui crescendo e tinha, quando eu estava na segunda, terceira série, também tinha aquela história do professor ler para a gente. E aí, eu ficava pensando, como será esse livro lido por mim? Então, o professor lia, depois eu corria na biblioteca e pegava o livro para ler. Porque eu queria saber como que eu ia ler aquele livro, porque eu me perco muito ouvindo. Porque eu, achou, parei numa parte interessante, eu já esqueci do resto, já fiquei ali e aí o livro já foi. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por essa escola, por esses professores, porque eles realmente me deram o que de melhor eles podiam, né? E, depois, cresci, saí de lá, fui, a vida seguiu. E eu continuei frequentando bibliotecas. Nessa escola que eu citei, eles tinham, tinha uma biblioteca enorme que a gente podia frequentar. E, semanalmente, as crianças, até 11 anos, elas eram levadas para a biblioteca pública Monteiro Lobato. Para a gente poder ter acesso a outros livros. Era uma tarde de jazer que a gente tinha e, juntamente com isso, a gente tinha acesso a outros livros que não tinha lá dentro. Então, assim, era muito gostoso. Eu fui uma criança que cresci entre brincadeiras e livros. E muita responsabilidade, né? Porque colégio interno, você também tem a responsabilidade. E cresci, depois tive filhos. Enquanto meus filhos eram pequenos, lia para eles. A hora de dormir era sempre regada a livros. Então, assim, fiz a minha parte. Sempre o braile te acompanhou, né, Tereza? Sempre o braile te acompanhou. Sempre o braile. Braile. E aí, passou o tempo e chegou a linha braile, né? Vamos chegar nela. Ok, mas, desculpa te interromper, mas no ensino médio, como foi, por exemplo? Um horror. Acho que é uma massa, né? Não, desculpa, mas é que não tem mais tempo. Porque nesse colégio, o que a gente procura aqui é a realidade pura e dura, né? Porque a gente não pretende adoçar nada, sabe, Tereza? Encontrar a experiência e, para mim, também foi um horror no ensino médio. Imagino que você sai do Padre Chico, que tem toda uma estrutura. Exatamente. O Padre Chico, a gente era a gema da gema do ovo. Então, nós éramos extremamente protegidos, nós éramos extremamente cuidados adentro. Então, assim, tudo que o deficiente visual precisava, ele tinha. É lógico que, quando não tinha o livro, os professores ditavam para a gente. Mas só que, como estava todo mundo no mesmo pé de igualdade, a gente não tinha o problema. Porque estava todo mundo igual. Todo mundo igual. Aí você saiu dessa bolha de cristal muito... Sim, exatamente. Para essa selva perversa que é o mundo real. Como foi isso? Lembrando que, quando você está lá, o seu sonho é sair de lá. Ah, claro. Sim. Quando você sai, aí a coisa pega. Porque daí você cai numa sala onde só você não enxerga. E só você não enxergando, você é o diferente. Entendeu? E aí, o que acontece? O professor, ele não é... No curso de pedagogia, ele não é treinado para dar de cara com o diferente. Então, tem professor que assusta quando entra na sala e... Pluf! Apareceu. Sabe? Surgiu, se materializou uma pessoa com deficiência ali. Em princípio, eles ficam sem saber o que fazer. Então, a grande maioria dos professores, o que eles falam? Fica aí que depois a gente vê. Então, assim, o aluno deficiente, na minha época, a gente fazia na raça, no grito, no braço. É assim, aquela história. Pulou, agora nada. Pulou, não riu nada. Se não, não vai ter jeito. Então, assim, a gente conta muito. E isso é muito importante quando você encontra pessoas dispostas. Porque todo mundo... É muito bonito falar da inclusão, né? Ai, vamos falar da inclusão, que hoje em dia está na moda, diversidade... Um assunto que me desespera muito, Terezinha, porque hoje todo mundo fica no discurso, né? Porque fazer inclusão requer muito trabalho. É muito difícil. Aí, a gente... O pessoal, a grande maioria fica no discurso. Então, exatamente. Aí, a gente fala... Ah, e a inclusão. Inclusão e diversidade são palavras que estão na moda. Então, assim, é muito complicado isso, porque a inclusão, ela tem que ser, e é, uma via de mão dupla. Não existe, entendeu? Não existe um caminho só de ida. O telefone, ele tem que tocar dos dois lados, porque senão, não vira. Funciona. Não, a máquina não anda. Cortou? A máquina não anda, não funciona. Sim, sim. A máquina não anda, exatamente. Se não houver essa via de mão dupla, o telefone tocando dos dois lados, tem que ter parceria. Então, tem que ter parceria, aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno. Tem que virar isso. E tem professores que realmente abraçam a causa e se viram e vão e tentam de tudo. Mas você concorda, Terezinha, que não é uma questão sistêmica. Não é o sistema que te protege. Na verdade, são pessoas, como você disse, que têm uma boa disposição, que na verdade têm vocação, né? Têm vocação de ensinar. Exatamente. Isso aí é um sacerdócio. Não adianta, porque todo mundo fala assim, ah, mas o governo não faz isso. Não é o governo quem vai fazer. O governo não está na sala de aula. E é isso que eu bato muito na tecla. Os meus filhos não têm deficiência. Mas eu, até bem pouco tempo atrás, eu batia muito na tecla. O professor dentro da sala de aula, ele é soberano. Então, o aluno vai fazer aquilo que o professor propuser. Propor? Qual é a palavra? Esqueci. É, propósito. A proposta do professor é que vai valer para o aluno. Então, assim, não é o governador, não é o prefeito. Então, hoje em dia, não se faz muita coisa porque dizem, ah, o Estado não permite. Gente, pelo amor de Deus. É um facilismo, é um facilismo. E aí, na escola pública, aí você corre, porque na minha época de ensino médio, tinha aquela história do trabalho bimestral. E aí você tem que pegar o livro, você tem que ler. Que eu acho que foi isso que me deu a base. Eu acho que é isso que conta. Porque hoje em dia você não vê alunos de escola pública tendo trabalho de classe. Você não vê eles pegando um livro. Gente, não é que a gente lê porque gosta. A gente lê porque precisa. Tem coisa, livro que você lê por gostar. É aquele que você vai lá, compra, escolhe. Agora, o que o professor manda ler, você lê por necessidade. Entendeu? E aí, depois vem se cobrar do aluno de escola pública. Isso eu falo no geral. Agora, para o deficiente, ainda é mais complicado ainda. É mais complicado. Porque se o aluno deficiente não tiver um professor que se apaixone por ele. Porque tem que ser paixão. Porque senão, larga lá e pronto. Entendeu? Senão vai falar assim, ah, junta lá no grupo. Coloca a nota aprovada. Exatamente. Ah, não. Faz ali com fulano. Quando o aluno não acha grupo, faz tipo assim, unidunitê. E fala assim, você senta com esse. E daí, então assim, há que se entender que o aluno deficiente, mais do que os outros alunos que têm a visão, eles precisam ler. Eles precisam. É necessidade. Porque a pessoa que enxerga, sem querer, a pessoa que enxerga, ela passa na rua, ela vê um outdoor, ela vê uma placa, ela vê qualquer coisa. Ela está lendo, bem ou mal, ela está lendo. Permanentemente. Exatamente. Exatamente. O mundo é muito visual. E o mundo do cego, ele é minimalista. Ele está ali. Onde a mão alcança. Onde o ouvido chega. Então é... Se não tivesse apoio, se não tivesse vontade, é vontade. Tem que ser vontade, querer e insistir. Porque também é trabalho de formiguinha, é persistência. Sim, completamente. Mas e os livros, então, no ensino médio, como é que era isso? Você teve a famosa itinerância do instituto, o quadro de estima? Então, era exatamente essa. Que é no começo de uma professora, que ela tinha muito boa vontade. Só que, assim, chega uma hora que a boa vontade não dá, não basta. Então você fazia a prova e os professores mandavam lá para a professora itinerante. E um dia essa prova voltava. Na maioria das vezes, quando essa prova voltava, a gente já estava lá no outro... Nossas notas, elas sempre chegavam muito depois. Tarde. Muito tarde. Você ficava assim... Aí era um desespero, né? Porque a gente, quando faz a prova... Eu sabia a nota. Entendeu? A gente, quando faz uma prova, a gente quer saber logo. Não quer ficar esperando. E chegava as notas dos alunos, que a nossa... Nada. Então, e aí você acaba que você se acostuma com isso. Você perde aquela coisa. Você fala, não, não vou ficar, porque senão você... Você fica meio perdido, né? Você desestimula. É, verdade. E os livros? Didáticos, material, como foi indo isso? Você sempre está usando um paralelo. Sim. Então, assim, você nunca tem a receita do médico. Você sempre tem o genérico, o similar. Sempre. Sempre assim. Entendeu? Uma versão mais velha, porque aqui tem... Normalmente. Normalmente, uma visão... Não, esse desenho já não se usa mais, essa adaptação já não serve, mas será que... Sim. Mudou essa forma. A gente usa mais esse método agora. Então, você está sempre... No paralelo. No paralelo e atrás, né? É. Você está sempre com aquele produto que saiu de linha. Ou quando chegava o produto novo, chegava quatro meses depois, quando já acabou. Já tinha tido a matéria. Já acabou a matéria, acho. Exatamente. Quando você manda... Quando você pedia para transcrever, é primeiro que para transcrever. Se você fosse pagar, era muito caro. Sim. E se você já está numa escola pública, é sinal que a condição já não é favorável. Favorável. E quando você usa o serviço público de transcrição e o Centro Cultural tem isso, não sei como está hoje, mas era um ponto muito forte. Mas tinha boa vontade, mas não é tão fácil, entendeu? É complicado. Porque depende... No caso do Centro Cultural, esse serviço era feito por voluntários. E você não pode cobrar do voluntário algo que ele está dando de graça. É o tempo dele. É. Então, assim, é muita gratidão pelas pessoas que nos ajudaram, mas sabendo que a gente sempre teve muito atrás. A gente sempre teve muito ok do acompanhamento da classe. Eu não tenho dúvidas que se a gente tivesse os materiais em tempo e forma, seríamos os melhores da classe, da aula, sem dúvidas. Até por necessidade. A gente já com o livro ruim. Com o livro mais ou menos. Eu, pelo menos nas minhas provas, eu me dava super bem. Mas imagina se tivesse o livro. Né? A gente ia com o que tinha. Eu, muito do que eu usei, principalmente parte de português, biologia, eu tive muita sorte porque eu tive uma base muito forte no Instituto Padre Chico. Sim. Então, muita coisa de biologia eu consegui aproveitar das aulas de ciências da professora Yuri. Nunca me esqueço. Ô, professora, viu? Mestra. Então, assim, é muita coisa. Cada vez que a professora de biologia entrava na sala, eu ia buscar lá na minha sexta, sétima, oitava série. O que eu tinha visto nessa parte de... Ah, mesmo de química. Alguma coisa você sempre lembrava lá das reações químicas da aula de ciência. Então, assim, é muita gratidão por essa escola. Porque se eu tivesse feito tudo no ensino público, em uma classe regular, eu teria ido muito pior. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Tá, e a faculdade, como foi? Então, a faculdade eu comecei. Aí, no segundo ano eu engravidei. Aí eu tive que parar a faculdade, prometendo retornar. Só que daí os filhos crescem, você prioriza os filhos, até hoje não voltei. Eu fui até o... Eu fui até o segundo... Como foi? Eu fui na faculdade também. É, parceria. Faculdade também, parceria. O primeiro e o segundo ano foi muita parceria. E como eu já estava trabalhando na área, então, assim, o que eu não conseguia pegar na sala de aula, eu pegava com colegas de trabalho. Então, assim, aí... Que área que era? Desculpa, Terezinha. Na época, eu trabalhava na Biblioteca Braile do Centro Cultural São Paulo. Ah, ok. Ah, que legal. Então, assim, eu... E na minha sala também tinha muita gente. Tinha uma que também trabalhava no Centro Cultural. Eu trabalhava na Biblioteca Braile, ela trabalhava na outra biblioteca. E tinha muita gente de biblioteca. Tinha da Biblioteca da Lapa, que também tem uma sala de Braile. Então, assim, a gente se conectava. E o que eu não conseguia pegar com os professores, eu acabava pegando com essas pessoas. Ok. Ok. E a tecnologia de voz? Computadores, leitores de tela, você chega a usar quando? Como? Você usou isso para ler livros? Como foi essa parte? Então, leitores de tela eu comecei a usar... Ó, meu primeiro curso de informática eu fiz em 97. Eu fiz lá no Laramara. Ainda era o Dosvox. E tinha o Bride. E o Juno. Que era um para DOS. Para ambiente DOS. Então, assim, o Juno eu vi muito pouco. Eu cheguei a aprender alguma coisa lá na época. Mas o foco deles não era muito Juno, não. Ele lá foi mais uma pincelada a título de conhecimento. E o Bride, eu gostei bastante. Que foi com ele que eu... Ah, assim, eles centralizaram bastante no Dosvox. Que também na época foi útil, mas o que me encantou mesmo na época foi o Bride. Que era a navegação no Windows mesmo, né? Claro, claro. E só que, assim, a voz do Bride, ele era muito ruim. Porque ele... Robótica, né? Era robótica e era com uma tradução como se o inglês estivesse falando português. Então, acentos ele não lia. Não lia, né? E bem complicado mesmo. Onde tinha a letra A, ele falava EI. Tipo o inglês mesmo, quando eu estava aprendendo português. E ele não estava ainda familiarizado com a língua, né? Então... Mas mesmo assim, já ajudava bastante. Era um começo. E daí foi entrando o virtual e a gente foi seguindo. Quando eu ainda estava na biblioteca, a IBM doou uns computadores para a biblioteca. E daí eu cheguei, um belo dia eu cheguei para a minha chefe e falei assim, eu não quero... Eu gostaria de parar de fazer a transcrição de livros para o Braille pela máquina Perkins. Eu gostaria de fazer a digitação. E daí, eu louca, a chefe também, ela falou, não, eu falei isso, passou uns dias, ela falou assim, tem um computador na sua mesa. Falei, pronto, agora vai ter que ser. Agora é se vira. Se vira no 30 agora. Se vira agora. Se vira. Agora vai ter que ser, né? Eu falei. Mas deu certo. E aí, porque a transcrição era feita assim, os voluntários iam, a gente tinha um certo número de voluntários com horários fixos, eles iam e iam ditando os livros para a gente, né? E aí, a partir desse dia, eu passei a fazer essa digitação feita pelos computadores. Por um dos computadores que foi doado para a Biblioteca Braille pela IBM. E você usava a Virtual Vision na época? Eu usava, eu acho que na época, eu usava o virtual, só que para eu acessar o bloco de notas, eu acho que eu tinha que entrar por um programa chamado HPR. É que faz tanto tempo que eu não lembro mais muito, mas acho que é isso mesmo. Porque os computadores da Biblioteca, que a IBM dou, eles utilizavam esse HPR. Eu não lembro muito por que que era isso, mas eu lembro que eu tinha que entrar por lá e depois acionar o virtual. Mas, assim, foi uma experiência fantástica, porque tempos depois, aí eu prestei, tinha prestado um concurso, estava no processo de prestar concurso, prestei, acabou que passei e aí saí da biblioteca. Aí fui para a Polícia Civil e tempos depois, como eu tinha disponibilidade de horário, fui contratada pelo Citibank também, onde eu trabalhei durante sete anos, sete maravilhosos anos. E isso, esses leitores de tela, bons, muito bons. E esses leitores de tela me ajudaram bastante, bastante mesmo. Foi um tempo de aprendizado, experiência, porque era o que eu usava, né? Claro. Então... E nesse tempo todo, Terezinha, de leitores de tela, de Citibank, de Polícia Civil, onde foi parar o Braille? Ah, o Braille me acompanhou sempre. Opa, conta mais então. O Braille, ele é uma constante na minha vida, tanto lendo quanto, por exemplo, quando eu fui para o Citibank, eu fui para a área de tecnologia. Quando eu cheguei lá, já tinha um computador preparado para mim, mas eu não entendia nada de tecnologia. E aí eu falei, não vou ficar aqui, não posso, não é que eu não quero. Encontrei também lá uma pessoa maravilhosa, Marcelo Góes, que ele falou, vou te ensinar tudo o que eu sei. Mas, pensa, ele tinha o trabalho dele, porque ele era formado. E ele tinha que me ensinar. E eu falei, gente, não é justo isso, não posso ficar aqui recebendo para... Meu, não dá. Aí, entrei em contato, sabe, procurei as generalistas e falei, falei, ninguém queria me liberar e tal. Aí eu cheguei um belo dia, fui para conversar direto com o gestor de diversidade e falei para ele, e falei, olha, eu preciso ser transferida, porque senão eu vou ter que sair do banco. Porque eu não estou produzindo por aquilo que o banco me paga. Grado, sim. Aí, eu fui transferida para uma agência. Quando você é transferida assim, você chega, aí é todo um processo de logística, de conseguir equipamento para você, aí é feita a compra e tal. Isso demanda tempo. Então, para eu não ficar sem fazer nada, o que eu fazia? Eu, a minha gerente falou assim para mim, olha, se você der conta de atender o telefone nesse primeiro momento e anotar recado para mim, você já vai estar ajudando. Falei, beleza. É isso que eu vou fazer. Então, o que eu fazia? Eu atendia o telefone e anotava os recados em braile. E daí, eu pegava e ia passando os recados gerente por gerente. Quando era necessário, eu já transferia direto a ligação. Mas isso eu sabia que era uma coisa que eu estava fazendo com tempo para terminar, né? E aí, quando chegou o computador, aí vou eu correr atrás de aprender o sistema, né? Porque eu senti bem que ele tinha um sistema muito acessível para pessoas que não enxergam. Uau! E daí, aí é a tal história da via de mão dupla. Porque a área de diversidade também não te dá um curso. Ela não pega um profissional e fala assim, olha, você vai lá na agência e vai dar um apoio. Não, não existe isso. Então, é você com você e seus colegas de trabalho. Se o colega apostar em você, beleza. Se não, você vai ter que se virar de outro jeito. E eu, graças a Deus, dei muita sorte. Sempre encontrei pessoas maravilhosas, assim. Lógico, tem aquela pessoa com quem você simpatiza mais. Tem aquela que simpatiza mais com você. E assim, mas isso é parte da vida. É, normal. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive muito apoio. As pessoas confiavam na minha capacidade. Poucas pessoas deixaram claro que preferia não se envolver. Poucas pessoas. Mas, felizmente, quando acontecia um negócio desse, essas pessoas não ficavam muito por lá. E eu dei muita sorte nesse aspecto. Eu falei, meu Deus do céu. Se ficar muito tempo por aqui, eu tô perdida. Mas, tudo bem. É que, como sempre, assim, é um que fecha a porta, tem dois, três que abrem. Então, assim, aí a coisa vai seguindo. Eu dei muita sorte. Então, assim, o Seed Bank, eu cresci muito profissionalmente. Tanto no conceito de uma empresa privada, como no conceito de postura. Como no conceito de tudo, sabe? De lidar com o público. De entender o que o outro quer. Entendi verdadeiramente o que é a empatia. É a coisa que eu sempre esperava dos outros, mas eu não sabia por que que era tão difícil. Entendeu? E, no caso do deficiente, é realmente... Essa questão da empatia é muito complicada. Porque ou ela acontece de forma natural, ou ela não pode ser imposta. Empatia é uma coisa que não se impõe. E como a gente é aquilo que traz de casa, você pode trabalhar na melhor empresa do mundo. Mas a empresa não vai te mordar. Ela não vai te dar aquilo que você não tem. Ela pode melhorar aquilo que você já tem. Mas se você não tiver, ela não vai te dar. Então, é isso aí. E no site, você chegou a trabalhar com atendimento ao público? Trabalhava, eu trabalhava com atendimento ao público. E como era isso? De chegar e ter uma pessoa cega do outro lado do balcão? Como que era essa coisa? Nossa, menino. Às vezes era um choque. Mas, assim, eu sou muito tímida. Mas, por outro lado, quando eu me vejo acuada, então, assim, não tem jeito. Então, tem que enfrentar. E o que eu combinava com as pessoas? Eu falava assim, gente, se aparecer alguém aqui, isso já era alinhado. Eu falava, olha, se vier alguém pra eu atender, coisa que eu posso fazer, por exemplo, a impressão de um extrato. Às vezes, ele só quer olhar o extrato na tela e tal. O que eu vou fazer? Eu vou mandar pra vocês fazerem a conferência dos documentos pessoais. Porque o certo não era... Porque, assim, no começo eu ficava na primeira mesa depois da recepção. Mas eu tava muito visada ali. Aí eu fui pra terceira. De qualquer forma, eu estava no meio do caminho. Indo pros cachos, eu estava exatamente no meio do caminho. Aí eu mudei pra quinta. Então, era a última mesa. Chegou na recepção, tinha quatro meses. Fora a recepção, tinha quatro meses antes da minha pra o pessoal passar. Mas o que acontecia? Às vezes, eles iam nos cachos e quando voltava, lembrava de uma coisa. Quem era a primeira? Você. Eu. Então, eu falava, não tem jeito, tem que ser. E aí, às vezes, também, nesse ponto, tinha uma coisa boa. Que, às vezes, o cliente, assim, ele aprendia, ele acostumava tanto. Que, às vezes, ele passava, você não tava. Aí eu via que, outro dia, você não tava. Onde você tava? Às vezes, parava lá só pra jogar a conversa fora. Mas, assim, tinha essa coisa, assim, de você se safar e dar certo ou não. E, às vezes, o cliente fazer um sinal pra você e você não responder, lógico. Claro. Mas você não viu. E subir reclamação pro gerente. Mas aquela moça é muito sem educação. Aí a gerente tem que explicar. Como é que moça, pelo amor de Deus, me mostra? Essa aí, ó. Não, não. Essa? Ela não quis pegar meu extrato. Ela ficou pra ir no lugar. Eu fiz isso há tempo. Ai, gente, mas foi um tempo bom. Foi um tempo muito bom. Assim, muita saudade desse tempo. E o Braille... O CIT é um dos poucos bancos que deixam o deficiente... Deixava, né? Que agora não tem mais. Deixava o deficiente visual ficar na parte da frente do banco, né? Que, geralmente, eles querem que fique lá pra trás do balcão. Fazendo algum trabalho interno, né? Sem atendimento ao público, assim. Sim, na verdade, eu acho que eles nem têm muita consciência disso. Entendeu? Assim, porque quando eu fui pra agência, tinha já uma pessoa que foi a primeira que foi pra agência e ela ficava no setor de cobrança das agências. Gente, mas eu falei, gente, eu sou ruim pra cobrar. Pra cobrar. Vai chorar junto com o cliente. Eu, se depender de cobrar e vender, eu morro de fome. Porque eu não sei... Porque se eu for cobrar, o cliente fala alguma coisa. Ai, senhor, tudo bem, me desculpa. Tô muito mal financeiramente. Não posso fazer nada. Tô muito mal. Esse remédio tá ruim. Tá bom, senhor. Tá. Tudo bem. Desculpa, né? Me desculpa. É igual vender. Vender também é complicado pra caramba. Porque como que você vai vender, meu Deus do céu? Ó, eu falei, não, olha, não me... Ó, eu faço qualquer coisa. Até servir café, eu me arrisco. Mas não me coloca no setor de cobrança. Olha, cobrar e vender é complicado. Pra mim é muito complicado. E aí deu certo. Porque, assim, eu gosto de falar, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu sentia a necessidade do cliente e canalizava. Até uma vez um cliente falou pra mim, mas você tinha que ser minha gerente. Porque você sempre resolve tudo. Falei, não, eu não sou gerente. Eu nunca vou ser sua gerente. Eu sou só a ponte. Eu só faço a ponte. Ele falou assim, ah, então você é uma ponte estalhada? Eu falei, ah, estalhadinha, vai, vamos lá. Então, assim, a gente cria aquele vínculo. É muito gostoso esse vínculo, sabe? Com a população que liga você. Fala, alô, você me atendeu. Eu já conheço pela voz. Então, assim, isso era muito gostoso. E aí, passou. É, passou. Tá. Então, o braile. O braile, você lia pros seus filhos, lia livros, continua valendo. Sempre em papel, né? Sempre em papel. Sempre em papel. Quando você ouviu falar de linha braile? Agora a gente chega... É, a linha braile, eu ouvi, comecei a ouvir falar que tinha, que tinha. Eu falava, gente, como é isso, como é isso, como é isso. Aí, uma vez, eu fui na biblioteca do Centro Cultural, eu já não trabalhava lá, fui buscar livros. Aí, o meu colega falou assim, ai, você veio no dia certo. Tá tendo uma demonstração de linha braile. Falei, nossa senhora. Aí, eu fui, eu acho que era até uma Focus. E... Aí... Eu fui, fiquei encantada. Nossa, ela tava meio desconfigurada. Tava meio, assim... Só que o que eu não gostei, que ela era acoplada, você só conseguia ler com ela no computador. Eu falei, ai, assim, não brinco. Mas aquela sensação de tocar em pontos eletrônicos, como foi isso? Isso, exatamente. Então, assim, aí eu falei, ai, mas precisa ter uma que a gente pode levar pra todo lugar. Porque o meu sonho de infância era essa questão de você catar a coisa e ter o livro onde você quisesse e pudesse. E aí, entrou que um belo dia, 2016, um colega falou assim, ai, parece que tem uma linha braile que não tá com preço tão ruim, não sei o quê. Aí, eu falei, gente, será que vai ser agora? E ela tava com preço até melhor do que aquela que eu tinha visto. E um mês antes, o rapaz tinha entrado em contato comigo, querendo que eu comprasse uma Focus, tal. Aí eu falei, não, tô pensando, tal. E aí, eu já conheci o Arthur, desde a época dos celulares Talks, dos celulares Nokias, que a gente comprava aquele programinha de leitor de tela pra ter a sensibilidade no celular. Então, aí, o que que aconteceu? Eu entrei em contato com ele, perguntei, aí namorei. E foi numa época que os bancos estavam em greve. Eu falei, ah, meu Deus do céu, tudo pra ajudar. Mas aí, eu tinha uma linha muito estreita com a minha gerente do Banco do Brasil. Aí, eu conversei com ela, ela falou assim, não, eu libero a sua entrada. Aí, já fui lá, já assinei. Olha, eu mal tinha assinado o papel, a linha já tava chegando aqui em casa. Legal, né? Foi muito rápido, assim. Foi uma coisa pra não ter problema, assim, de ficar pensando. Comprei, ela encaminhou a documentação, dois dias depois a linha tava em casa. Foi muito rápido. E como foi essa sensação de você lá pegar o seu cartão de memória, botar os livros e começar a ler em braile? Então, foi muito bom, mas foi aquela coisa do choque também. Porque eu li em papel a vida toda. E o papel tem uma história. Parece que o livro em papel, ele tem um cheiro, ele tem uma história, uma leitura diferente. É coisa de gente doida. É coisa de gente doida. Por exemplo, gosta muito mais de ler livro em papel do que numa tela, né? Isso é normal, porque tem o cheirinho do livro, essas coisas todas. Então, mas assim, eu hoje em dia, eu leio muito mais na linha braile do que em papel. Mas eu ainda preciso do papel. Porque assim, de vez em quando me dá aquela saudade de virar a página, sabe? Aquela coisa. É coisa de gente maluca, mas... Não, mas quem enxerga também tem essa mania. Sim, sim. Entendeu? Então, essa coisa de gente maluca. Mas a minha linha tá aqui. Nunca me deu problema. E eu acho que voltando às escolas e às órgãos públicos, muito mais útil de se comprar aquele orcan... Não sei nem quem vende, viu, gente? Eu não tô fazendo propaganda contra porque eu não sei quem vende, não sei nada. Mas eu acho que se comprasse linhas brailes pras escolas, pras bibliotecas, eu acho que seria muito mais útil. Muito mais. Eu acho que... Sou brailista de carteirinha, então suspeito pra falar, mas é isso aí. Então, eu... Não tem coisa mais profosa do que tocar a palavra, né? Sim, com certeza. Porque... Ah, o óculos, tudo bem. Você vai pôr o óculos pra ler, mas ele vai fazer o que o computador já faz, o que o celular faz. É verdade. Entendeu? Agora, aquela coisa de você ler... E, assim, e mais ainda. Você lê uma coisa que se você entregar o seu cartão de memória pra alguém que enxerga e ele colocar no computador, no celular, ele vai ler a mesma coisa que você. Então, assim, é a leitura do braile compartilhado. Eu acho que isso que é o diferencial. É inclusão, de fato, né? Inclusão. Exatamente. É isso que é a verdadeira inclusão. Matou. Isso que é o... E como é que foi o braile de oito pontos pra você? Porque você sempre leu em papel... Em seis pontos. Seis pontos. E quando chegou em oito pontos, foi um choque? Foi difícil a adaptação? Não. Foi só uma... Eu tenho dificuldade pra escrever. Tá. Pra escrever, mas pra ler não tenho tanto. Escrever pra mim é mais complicado. Inclusive, escrever na linha braile, pra mim, é engraçado isso. É o mesmo teclado, mas pra mim é diferente. Então, mas assim, hoje, agora eu tô com um tempo mais vago, eu pretendo até dar mais utilidade pra minha linha braile, e que não seja só pra ler, apesar de que quando eu a comprei, a função que eu queria dar pra ela era justamente a leitura. Era o sonho de criança, que eu falava assim, ai meu Deus do céu, podia inventar uma coisa, que a gente colocava um monte de livro, nem sabia que isso ia existir, e eu enfiava na mochila e levava pra todo lado, queria ver ou não ter livro pra ler nas férias. Então, assim, pra mim, foi o meu sonho, foi o brinquedo que eu sonhei na infância, eu comprei. Comprei algumas décadas depois. A pergunta que a gente sempre faz, e a gente, desde, já agradecendo todo o seu tempo que você dedicou com a gente, pra você, qual que seria a vantagem das vantagens da linha braile? Pra incentivar outras pessoas a se animarem a entrar no braile eletrônico, o que você diz pras pessoas? O mundo, ele é visual. Sendo visual, tudo tá escrito, entendeu? E, tendo tudo escrito, quando você não lê, você tem a desvantagem de não saber escrever. Porque, é uma frase que os meus professores sempre disseram, você só vai escrever bem lendo, não tem outra forma. Porque a gente dá as regras, mas não tem, que nem agora. Eu tenho uma certa dificuldade com essa nova ortografia. Então, e aí, esse código novo aí, de 2011, pra mim, tem coisa que eu preciso procurar, porque não tá na minha memória. Porque são, são, é coisa assim que, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Ler é fundamental. Ler. A leitura, ela te conecta, ela te dá argumento, ela te dá, ela amplia seu vocabulário. Você não fica perdido em lugar nenhum quando você lê. Entendeu? Você sempre vai, sempre vai ter um assunto, pode ser, qualquer coisa. Quando você lê, por mais que você fale assim, meu Deus do céu, eu não entendo muito isso. Mas, uma hora ou outra vai bater em alguma coisa que você já leu, em algum livro que você já leu. Então, assim, ler é fundamental. Então, eu sou totalmente a favor da leitura. Eu não critico as pessoas que gostam de ouvir. Eu ouço livro também, no celular, principalmente. Mas, eu não abandono o braile. De jeito nenhum. O ouvir me facilita em alguns aspectos. Mas, não é o meu... Não substitui. Não, não, não. De jeito nenhum. Uma coisa não substitui a outra. Eu uso a leitura em áudio. Seja pelo celular e tal. Como um agregador. É um ponto a mais. Nunca um substituto. Maravilhoso. Arthur, alguma coisa que tenha ficado ou não? É isso mesmo. Queria agradecer, Terezinha, o seu tempo aí. Sua disponibilidade. E o Juan também, de participar. Obrigado. Lembrando que a gente gravou aqui para disponibilizar para o pessoal. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Terezinha. Juan também, obrigado. E a gente... Sou eu quem agradece a paciência de você. Imagina. Obrigado mesmo. Sou eu quem agradece. Obrigado. Tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau.